Deixe o amor crescer. Para que uma família seja bem-sucedida, o amor precisa crescer continuamente, não se permitindo que ele morra. 1. Alimente o seu amor Os jovens perguntam com frequência se o amor pode morrer. Creio que nossa resposta aqui deve ser que o amor pode morrer e morre facilmente. Como uma coisa viva, o amor necessita ser alimentado. Ele morrerá se não houver suprimento. Deixe o faminto e ele morrerá, alimente-o e ele crescerá. O amor é o fundamento da família como também do casamento. O amor conduz duas pessoas ao casamento, o amor também as mantém unidas na família. Ele pode crescer com facilidade se for alimentado adequadamente, mas pode também facilmente morrer se for deixado faminto. Muitos amam antes de casar-se, mas logo após o casamento começam a matar de fome esse amor. Não é de admirar que este amor acabe morrendo. O amor precisa ser alimentado pela adaptação, sacrifício, automegação, compreensão, simpatia e perdão. Todas estas coisas devem ser repetidas uma e outra vez. Quando alimentado, o amor pode crescer de uma bela maneira. Mas se as pessoas não buscarem o bem-estar dos outros, pensando apenas no seu próprio, seu amor brevemente ficará faminto e morrerá. É doloroso casar-se sem amor, é trágico ter-se uma família sem amor. É possível suportar uma família sem amor quando a pessoa é ainda jovem ou de meia idade, mas quando for mais velha ela sofrerá com a frieza da família. A diferença é grande. Aprenda, portanto, a alimentar a família com amor quando você for ainda jovem ou de meia idade. Tente alimentar o seu amor. Então o seu lar transbordará de afeto. 2. Evite as coisas que desagradam seu companheiro. Toda pessoa que se casa deve tentar descobrir o que seu cônjuge mais teme e detesta. Cada indivíduo tem algo que lhe provoca medo ou desagrado. Se o seu companheiro tem uma fraqueza moral, espero que haja mútua adaptação de forma que a situação possa ser corrigida. Se não for fraqueza moral, quero sugerir que ao invés de encontrar o outro a meio caminho, você percorra todo o caminho. Há alguns anos, li a história de um marido americano que acusou a esposa de crueldade no tribunal. A história parece cômica, sendo contudo trágica. O homem em questão não podia suportar um som monótono e repetido. No começo ele e a esposa se amavam profundamente, mas depois de estarem casados menos de dois anos o relacionamento familiar começou a deteriorar-se. A esposa gostava de fazer tricô. Foi o som monótono das agulhas que afetou os nervos dele. O homem suportou esse som por sete anos. Finalmente foi ao tribunal para acusar a esposa de crueldade mental para com ele. O juiz explicou que desde que tricotar não é considerado crime, esta não era a causa suficiente para conceder o divórcio. O homem contou então que amara a esposa antes de se casarem e a considerava uma verdadeira ovelhinha. Mais um ano depois do casamento ela começou a fazer tricô e não parou mais. Como resultado, ele não podia suportar a visão das agulhas e, mais ainda, sentia-se inclinado a matar toda ovelha que encontrasse na rua. O homem afirmou ao juiz que se o divórcio não fosse concedido ele não poderia ser responsabilizado se viesse a matar ovelhas nas ruas. Este caso é real. A esposa pensara que não havia nada de errado em tricotar, mas o homem detestava tanto o som das agulhas que isso tornou disposto a matar uma ovelha. Lembre-se, todos têm algo que odeiam ou temem. Isso não envolve geralmente um problema moral, mas é apenas uma característica do indivíduo. Para que uma família tenha sucesso, nem o marido nem a esposa devem fazer aquela coisa aparentemente inofensiva que é importante para outra pessoa. Tenho tido muito contato com famílias em Xangai e em outros lugares e tenho descoberto que os pontos de conflito no lar geralmente surgem por causa de assuntos insignificantes. Para os de fora e para os amigos esses assuntos são realmente coisas minúsculas, contudo esgotam por completo a paciência da pessoa quando acontecem repetidamente na família. Possam os novos crentes perceber que os pontos envolvidos na vida dois são de extrema delicadeza. Não é fácil e, portanto, não deve ser considerado com leviandade. Se aquilo que você considera insignificante vem a ser algo que o seu companheiro detesta, fazê-lo é usar de crueldade mental para com ele.